Esse é o corpo que vocês vêm perambulando É minha sombra que hoje vale menos que nada Eu vivo por fora, morto por dentro, sou um retalho Que a voz usando jogaram fora, junto a uma esclavada Aquela ingrata usou meu corpo enquanto pôde O meu dinheiro, minha saúde, minha mocidade Quando o cansaço gelou, minha filha abandonou-me Sem perguntar se eu viveria só de saudade Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça que eu sou adora Pois sim, eu vou embora Um homem forte Eu fui ao fora Se vier, atista, amor Se não vier, eu faço o programa até o final Canto, rezo, danço, pulo, faço comercial, faço tudo Claro que eu preciso da minha banda Se a banda estiver junto, a gente fica mais bonito A gente fica mais bonito Eu vou embora E eu vou embora E eu vou embora Eu vou embora